Que que é isso aí, rapaz? Que isso que? Essa touca na cabeça aí, ó. Tá frio. Mas que frescura é essa agora? Tô afim de fazer vídeo hoje não. Ah, mas vai fazer sim. Opa! Ué. Vai sim, senhor. Tá bom, vai. Solta essa bagaça aí! Pode acreditar! E aí, meus pinguinzinhos? E aí, minhas pinguinzinhas? Tá frio aí? Aqui tá frio. Chegou o inverno, hein? Chegou chegando. E aí, como é que passaram da semana passada pra cá? Alguém ganhou na Mega Sena? Tá precisando. Deixa eu mandar... Temer! Vem cá. Ô, Temer. Chega mais. Abaixa a gasolina, Temer. Tá caro a gasolina, fio. Tá cheio de boleto pra pagar. E essa gasolina tá custando mais que pepita de ouro, rapaz? Isso aí não é barra de ouro que vale mais que dinheiro, não. Que nem diz nosso amigo Silvio Santos. Vão baixar esse negócio aí, bicho. Senão eu vou ter que andar de bicicleta. E eu com esse corpinho aqui andando de bicicleta não vai rolar não, hein? Mais uma pergunta. Você já se inscreveu no nosso canal? Clica lá. Se inscreve. Eu garanto que vai ser diversão pura. Muita informação, notícia, entretenimento, só aqui pra você. Eu ainda vou ser apresentador de programa da Globo, hein? Nota aí. No vídeo de hoje, pra dar uma esquecida nesses probleminhas que andamos tendo por aí, a gente sabe como é que tá a coisa, tá a coisa tá feia, tá faltando dinheiro. É, pode acreditar que eu sei. Pode acreditar que eu sei. Nós vamos ver alguns exemplos do que os adultos hoje em dia não têm mais. Que é sinceridade. E onde nós vamos buscar? Nas crianças, é claro. Quer mais sincero do que criança? É como diria nosso querido amigo Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No lugar! Eu queira ter a demônia de ser feliz. Tá bom, beleza. Continuando. Então eu separei alguns vídeos pra você perceber que as crianças, elas são sinceras sim. E isso falta pra não é grandão. Presta atenção. Vai aparecer aqui no canto da sua tela. É, nesse canto aqui, ó. Olha. Você sabe por que que tá aqui hoje? Não. Não? Quem trouxe é a minha tia. Mas você viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Ué. Tá certo, ok. É, uma perda de tempo. Não vai mudar nada, não. A menina nem sabe por que tá ali pra começar a conversa. Mas foi. Ela, nessa idade, já sabe que não vai adiantar nada, fio. Ali é só tiro e porra de bomba pra arrancar essa galera de lá de dentro, lá, sabia? Tipo, invadir mesmo, jogar uns dinamite, lá, explodir tudo. Aí esse povo fica com medo. Escreve aí. Vamos ver o segundo vídeo desse garotinho simpático, garoto esperto. Se liga. A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né? Dá! Ô, João, não dá pra ficar em casa só jogando videogame? Dá! Mas que criança que não quer ficar em casa jogando videogame? Vai perguntar isso pra uma criança? Ô, minha flor, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus... Mão, garotinho, sapeca. Você pergunta o que você quer, mas às vezes você ouve o que você não quer, viu? Ainda mais pra criança. Vamos ver. Mas já tem uma nova geração querendo espaço no esporte. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Quando você crescer, você vai ser o quê? Jogador de rugby. O que você vai fazer? Jogar rugby? Mas é claro, minha filha, o que vai ser quando crescer? Jogador de rugby. O que ele vai fazer? Jogar rugby, ué. Jogar tênis que não vai, né? Cada uma. Mal um mocinho aqui, ó. O que ela espera do futuro? Da escola do futuro. Acostumar com a tecnologia é um desafio para os professores, mas se depender dos alunos, o velho caderno já perdeu o lugar. Você acha que a escola do futuro tem que ser como? Com tablet e coisas que ainda não existem. Ah, é? E o que será coisa que não existe? Não sei. Pergunta para os caras do futuro. Já me emocionei. Eu preciso fazer um programa de viagem para dar uma relaxada. O que você espera do futuro? Não sei. Pergunta para os caras do futuro. Boa. Ai, meu Deus. Tomou, fia. Podia ter ido embora dormir sem essa, hein? Mais um aqui. Esse mocinho aqui, um tempinho atrás, ele ganhou as redes sociais. Nossa, rimou. Ele fez o maior sucesso porque esse foi sincero. A moça ficou totalmente desconcertada. Preste bem atenção. Cuidado, não criem esses tipos de monstrinho na sua casa. Vamos ver. E a gente encontrou aqui na feirinha o José, que vai contar o que ele veio fazer. Ele trouxe uns amigos aqui. Vamos ver. Vamos conversar com o José. José, o que você veio fazer aqui na feirinha? Bom, eu vim para passear, né? E você trouxe uns amigos aí? Como é que é? Bom, eu comprei o Goku ontem e o Frieza hoje. E você não fez compras ainda na feirinha? Bom, acabei de fazer uma com o Frieza, né? Ah, ótimo. E já comeu? Já comeu um lanche aqui, assim? Bom, já comeu um lanche nos anos passados. Mas agora eu estou morrendo de fome e quero comer. Ah, então agora, depois da entrevista, você vai pedir para o seu pai e para a sua mãe um lanchinho, né? É claro. Também estou cagado de fome. E você vem sempre aqui na feirinha, José? Bom, nem sempre. Não pergunta mais nada, não, filho. Eu estou cagado. A gente grava o programa aqui na hora do almoço. Eu também estou cagado. Vamos para o último, para dar uma finalizada aqui. Ah, esse futuro promete. Dá o play, diretor. Vem cá, só uma perguntinha sobre a creche. Na creche você gosta mais do quê? Da professora? Dos alunos? Das aulas? De nada. Eu já gosto de estrencada. Espera aí. Vou fazer a pergunta outra vez. Na creche você gosta do que mais? De ir embora. Espera aí. Do que você gosta da creche, queridinho? Não guarde nada. Achei. Achei. Ai, que futuro, hein, Brasil? Estamos super contentes e confiantes. O que você gosta da creche? Não guarde nada. Ai, chega. Chega por hoje. Se você curtiu esse vídeo, clique aí no gostei. Se inscreve no canal, ajuda a gente. Clica no sininho aí, para você receber todas as notificações também. Toda semana tem um videozinho bacana. Eu não sei até quando eu aguento, mas vamos tentando. Então, para vocês, um beijo do Gordo. Até semana que vem. Vambora, vambora.